Se você quer tome tome, já te falei que o brabo tem nome O brabo brabo tem nome, e o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo brabo tem nome Se você quer tome tome, já te falei que o brabo tem nome O brabo brabo tem nome, e o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo brabo tem nome Isso daqui é um evento de rap, isso é o rap Então do começo até o final, quero ver todo mundo com a mão pra cima Isso é um evento de rap, eu me sinto em casa Você é o do rap, mano é rap, então cê vaza Essa que é a parada, eu extravaso Quando eu pego no verso, cê sabe, mano, o que é o caso No vídeo do Dr. Dre, eu chapo Cê tá ligado, meu mano, ele cê é malaco Cê vem na picadilha de malandro Mas eu sei que você, mano, é zoado rimando A malandragem, não que faz a tatuagem Cê tá ligado agora, eu vou explicar nessa viagem Porque, meu mano, aqui eu sou bem rude Malandro não é na tatuagem, no estilo, e sim na atitude Essa que é a parada, o beat acaba, já acabou as minhas palavras Mas meu conteúdo é inesgotável Porque eu vou fazer a parada dentro da levada Cê tá ligado, marco na memória, pois o conteúdo é memorável Satisfação, satisfação, energia recíproca, certo? Todo mundo com a mão pro alto aí, família, na humildade É tipo assim, ó, vem geral, vem geral, vem geral assim, ó Uou, 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 uou Aê, ó, na moral, na moral Irmão, aê, você é o LC Eu sou do rap, então pode crer Eu vou explicar um bagulho aqui, não proceder Eu sou rap, vaza, mano Vai se fuder, cê é o LC Quem é você pra dizer quem eu sou ou eu devo ser? Aê, é assim que a gente faz Fazendo um freestyle e a essência você não traz Até porque eu vou no proceder Mandando a rima boa, similando e essa vai pra você Eu sou o Eduardo, não do facção, não proceder Obrigado mãe, desculpa sistema, eu não pedi pra nascer Aê, é assim, meu irmão Fazendo meu freestyle, pode passar em contradição É facção ou realidade cruel, que ironia Mas o LC ganhar de mim, quem sabe um dia Eita bexiga Vamos lá Barulho para cima do LC Do rap Do a zero do rap Recomecem, filho Oh my god, que sequência é essa, família? Todo mundo com a mão pra cima Assim, ó Uou, 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 uou Aê, falou de malandragem, né irmão? É tipo assim, ó, tipo assim, ó Tipo assim, falou que malandragem é na atitude Na moral, esse bagulho aí nunca vai acontecer Até porque malandro de verdade não se ilude Malandragem de verdade no rap sempre é viver Assim que eu vou fazer Você não desanima Fazendo um freestyle e sempre entrando no clima Até porque aqui eu não mando mal O princípio do gueto, castelo de madeira Quebrando os cara de pau Aê, assim que eu vou fazer Improvisando É referência monstra, você não tá assimilando Demorou, pode passar, sou cabuloso Mas pra geração pegar do rap Vê o rimar o perfurioso Aê, assim que não vai fazer, tranquilão E agora eu passo a vez, pois eu já fiz minha missão E aí, Alice Ei, ei, ei Vol, 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 vol Vol, 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 va,bir Vol, vol, po, boom, peak Ei, ei Ai, ei Você tá ligado que eu faço minha melhora Malandragem é viver, eu te matei Sua malandragem acabou agora Essa aqui é a parada Eu vou rimando Sabe agora, meu mano, eu vou te ir chavando Falou de rap, eu tô no pente Esse é meu brinquedo assassino, ele não vai sair da sua mente Essa aqui é a parada No pente, no brilho Peguei o microfone Em gatilho Essa aqui é a parada Tirei sua cabeça, rimando que é pra caralho Espero que cê não se esqueça Porque eu acho que ele entendeu Sem socorro, o menino do morro virou Deus Essa aqui é a parada Não se semeia Vai pedir desculpa a mãe na estrada Meia, meia, meia Só que você não entendeu Na moral, então tuça Tô pica Império Zéó Cê morreu na minha roleta russa Jesus amado, o rap nacional agradece Quanta referência foda Família, terceiro round Do rap começa Sorta nó, DJ Chega comigo assim, família Na moral, na moral Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP RIP Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP RIP Cê tá ligado, é o uniforme no improvisado Sou clássico, tipo o menino do pijama listrado Só que cê não entenda no tempo, eu sou tipo o Dexter, mesmo preso eu mostro meu sentimento Mostra seu sentimento, pode crer meu irmão Só que o Dexter nunca entrou em contradição Oitavo anjo, mandado pra entrar a missão E como vai ser o fundo, acabou é a destruição Só que cê não entendeu, meu rap é o escritório Só que cê não entendeu, meu rap é o escritório Sou Dexter, oitavo anjo Você é Dexter, rato de laboratório Essa é a nossa diferença Então pode crer, rato mim é assim Esse rato vai morrer Vai morrer, cala a boca de caô Na verdade você é o rap Pink Floyd Eu sou do rap celebrou Aê, pode ir, pode ir pra meu irmão Laboratório Fantasma, MC daqui tá na sessão Só que ele não entendeu que eu sou muita treta Ele é tipo Pink Floyd Eu sou tipo Pink Floyd nas letras Essa aqui é a parada Então pode crer, cê é Pink Floyd Então do hip-hop ao rock cê vai morrer Vai morrer, pode ir pra, vou acabar com os haters Já que é rock, cê é batalha Então é FULL FIGHTERS Aê, pode ir pra, cê não entendeu, meu irmão Eu preparei a sepultura desse MC vacilão Só que cê tá ligado, cê não vai entender Cê é FULL FIGHTERS Mas esse palco é muito nirvana pra você Essa aqui é a parada Mano, aqui tô bem Me suicidei na história tipo o Kurt Cobain KishiiiEa Tá malucou Zé Bruticus, salve MC God Vamo lá, vamo lá, vamo lá earrings Mc Fulminhae Barulho para as rimas do do rap LP LP Réalisei, próxima fase